E tá começando mais uma edição do Papo Mix. Hoje a gente vai falar de cidadania, políticas LGBT. Eu tenho o prazer de receber ele, que é coordenador de políticas LGBT da Prefeitura de São Paulo, Ricardo Dias. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. A gente bateu um papo e passa algumas informações das políticas que a gente tá tentando e correndo atrás pra implementar aqui em São Paulo. Você que tá aí na militância LGBT há tanto tempo, e agora à frente da coordenação, fazer políticas LGBT na cidade de São Paulo, que a gente imagina que vem gente de todo lado e acaba virando uma referência pro Brasil todo. Sim, sim. É um desafio muito grande, né? Porque eu trabalhei dois anos como advogado no Centro de Cidadania LGBT. Então pra mim isso também foi importante, por quê? Porque eu consigo ver os dois lados. O lado do atendimento e agora o lado da articulação. Antes disso eu já fui coordenador e presidente da Comissão da Diversidade Sexual no Litoral Sul, membro da Comissão da Diversidade Sexual aqui em São Paulo. Mas aplicar, buscar essas políticas públicas pra uma cidade como São Paulo é um desafio enorme. Mas o bom é que a gente já tem projetos em andamento, que a gente assumiu a pasta já com esses projetos articulados. Então a gente continua implementando, que são os Centros de Cidadania, que é o projeto Transcidadania, que a gente já tem a verba pública garantida pelo governo municipal e pela Secretaria de Direitos Humanos. Além de outros projetos que a gente pretende agora, nesse segundo semestre, colocar em prática, que foram através de emendas parlamentares que a gente conseguiu, e a gente buscar essas articulações pra gente colocar isso em prática. Quando a gente fala de Centro de Cidadania LGBT, eu tenho maior orgulho, porque eu vi todos nascer, eu acompanhei a inauguração, então assim, pra mim é uma coisa muito bacana. E foi uma conquista pra São Paulo, políticas públicas, pelos extremos, aonde quase não se ouvia falar de LGBT. É verdade. É um desafio, porque é um serviço de portas abertas, né? Onde a gente pode receber todas as pessoas LGBT. Seja qual for o tipo de denúncia, ou se precisa de um acompanhamento psicológico, ou uma orientação de assistência social, um encaminhamento. Então é um serviço muito legal que a gente tem, né? Além da orientação jurídica também que a gente tem nos Centros de Cidadania. Eu acho que isso é muito importante, principalmente por ser de porta aberta, e a população LGBT ter essa proteção, ter essa rede de proteção na cidade de São Paulo. Por isso que a gente também é uma luta, a gente divulgar esse serviço, né? Que a gente tem na Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste e Zona... Centro, né? Entre o centro que eu trabalhei. É porque me veio na cabeça, porque uma das metas, um dos objetivos no plano de meta do governo municipal é tentar implementar e abrir o da Zona Oeste. É isso que eu ia te perguntar, porque quando você fala, eu acho que já vem aí novidade, esse centro está para sair, vai ser aberto? Sim, está no forno. A gente só está dependendo da liberação de verba pública, né? Porque dentro da dotação orçamentária que a gente tinha, neste momento ainda não foi possível. Então o que nós fizemos? Nós fizemos o edital de lançamento para a renovação das parcerias das OSCs que administram os atuais centros de cidadania. E aí o da Zona Oeste é um edital novo, porque aí é um edital de instalação. Então aí demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de procedimentos diferenciados. E a Zona Oeste de São Paulo, como as outras zonas, também é muito grande e também muito carente de políticas LGBT. Sim, com certeza. Até mesmo a gente recentemente recebeu um pedido para a gente se manifestar, uma associação de moradores da região do Butantan, salvo engano, para aquela região mesmo, se queixando da prostituição que existe naquela região. E o que a Prefeitura e a coordenação têm de objetivo para fazer. E o nosso objetivo é justamente esse, abrir o centro de cidadania para que essa população possa ser acolhida, que a gente possa, de repente, colocar essas meninas no projeto Transcidadania, mas alertando, prostituição não é crime no nosso país. Então, infelizmente, a gente não pode retirá-las da rua. O que a gente pode é dar toda a orientação, todo o suporte jurídico de como elas devem se portar, até mesmo para elas não cometerem nenhum delito. E isso os centros de cidadania fazem diversas oficinas, diversos cursos para todas elas, justamente para a gente poder melhorar essa qualidade de vida de todas elas. Vocês tiram essas meninas que não querem ter a prostituição como única opção, porque lá dentro tem várias opções, inclusive o Transcidadania. Sim, com certeza. O Transcidadania, hoje, a gente está com 240 beneficiárias. A meta também é a gente buscar, ainda nesse governo, nessa gestão, aumentar e chegar em 300 pessoas. Também estamos dependendo da dotação orçamentária. Mas o mais importante do Transcidadania é justamente isso, é o resgate da autoestima dessas meninas. Tirar elas dessa situação de vulnerabilidade e mostrar que elas podem ocupar os espaços públicos, que elas podem frequentar diversos ambientes, shopping, cinema, como uma pessoa comum e sem ter que sofrer o preconceito. Então é isso que a gente procura fazer. Além da melhor escolar, que é o carro-chefe dentro do Transcidadania, que a gente busca essa implementação na carga escolar delas, e das oficinas que a gente também tem que oferecer, que é uma complementação da carga horária. Que a gente busca o quê? Alguma coisa profissionalizante que dê um encaminhamento para elas. Que o principal objetivo, que a gente tenta, e é o que a gente mais quer, é a inserção delas no mercado de trabalho. Uma coisa super simples, mas que infelizmente não é realidade. Sim, com certeza. A gente ainda nos dias de hoje, a gente vê o preconceito correndo em todas as páginas sociais, internet, redes sociais, e a gente luta contra isso. Agora a gente teve recentemente a decisão do STF, que criminalizou a homofobia e transfobia, mas ainda é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, e é isso que a gente trabalha diariamente. É tentar mudar a mentalidade da sociedade, é mostrar para a sociedade, independente da sua identidade de gênero, da sua orientação, você pode frequentar qualquer ambiente de trabalho escolar sem afetar aquele ambiente. E infelizmente a gente ainda lida com isso. Mas a gente tem percebido também grandes empresas que também estão mudando essa mentalidade, estão buscando com a gente orientações, eles estão tentando fazer parcerias, em que sentido? Que a gente vá lá fazer sensibilização para os funcionários, para a gente demonstrar para eles e mostrar para eles toda a legislação vigente, o que é orientação sexual, identidade de gênero, para a gente poder expandir isso. Porque eu acho que é o conhecimento, é a gente levar essa informação, que vai ajudar a diminuir com esse preconceito, esse radicalismo que a gente ainda vê que existe na cidade de São Paulo e no Brasil. Vou até fazer um parênteses, porque você falou dessa sensibilização, a gente está gravando aqui no Hotel La Guardia, que é um hotel novo, um hotel voltado para a comunidade LGBT, onde tem o Clube Rainbow. E antes, alguns dias antes da parada LGBT, houve esse trabalho de sensibilização aqui também, com a Abigail, que veio trazer. E assim, é um trabalho muito bacana, que até eu, que estou aí há 12 anos fazendo papo mix da comunidade LGBT, Aprendi Coisas Novas, porque a comunidade mudou também, né, Ricardo? Sim, a forma de pensar das pessoas mudou muito, né? E esse trabalho a gente faz com o maior prazer, né? Tanto que a Abigail veio aqui, a gente divide a equipe, de acordo com as demandas que vão chamando a gente, a gente vai indo para as empresas, a gente vai indo para os locais, são faculdades que chamam a gente. Agora, dia 16 de julho, eu vou dar uma aula dentro da USP, justamente falando de políticas LGBTI da cidade de São Paulo. Depois, na outra semana, a gente também tem um outro evento grande, a gente tem outras empresas que estão chamando. Agora, a Biblioteca Municipal Mário de Andrade também chamou a gente para a gente conversar e ver o que a gente pode articular. Então, eu acho isso muito legal. Além da gente procurar esses locais, essas empresas, a gente tem sido procurado também. Então, isso para a gente demonstra que está havendo uma mudança de pensamento. Isso é muito importante. Essa coisa virou. Ela sempre foi, ela só se aceitou agora, só se identifica agora. Então, eu nunca digo opção sexual, porque já as pessoas usam como termo para se referir à orientação sexual de alguém. A gente chama de orientação sexual. A informação faz toda a diferença. Às vezes, a pessoa tem preconceito por falta dessa informação e quando vê que é uma coisa simples, uma coisa que a Abigail falou muito, assim, olha, o fato do casamento entre pessoas do mesmo sexo não atrapalha o direito da outra pessoa. É uma coisa simples, mas incomoda tanto. Incomoda muito. Essa é a pura verdade, né? Você ser casado com outra pessoa do mesmo sexo ou de outro gênero, mas isso não importa. O que importa é o seu caráter, é a sua vida social, é você trabalhar, é você poder andar pela rua de cabeça erguida. É isso que a gente busca, essa qualidade de vida, né? E a gente tem conseguido. Recentemente teve a parada. Então, são esses eventos que ajudam, né? A gente a colocar isso em pauta, né? Hoje mesmo, dia 28, é o Dia Internacional do Orgulho LGBTI. Então, é um dia muito importante para o mundo inteiro celebrar isso. E a gente percebe o quê? Que as redes sociais estão maciçamente postando fotos. Todo mundo colorido, todo mundo fazendo questão de expressar isso. Ah, eu fiz questão. Hoje é dia. Tá certo quando essa reportagem for ar, já vai ter passado, mas eu tinha que expressar o meu orgulho LGBT também. Com certeza. Eu acho que a gente tem que ter orgulho do que a gente é, né? A gente tem que ter orgulho. Eu falo, alguns amigos de anos atrás que me veem hoje nessa militância ativa, falam, nossa, Ricardo, que mudança de transformação. Porque eu bem dizer, larguei a advocacia para trabalhar na militância, trabalhar na coordenação. E não me arrependo. É um trabalho prazeroso isso. É cansativo? É cansativo. Porque as demandas são muito grandes. A gente recebe denúncias, a gente recebe pedidos de apoio, a gente recebe pedidos de empresa, orientação. Mas é muito prazeroso isso. E eu acho que isso é importante. E o mais legal é a gente saber que uma cidade como São Paulo está servindo de espelho para o restante do Brasil. Hoje mesmo nós recebemos um e-mail da cidade de Maricá, do Rio de Janeiro, querendo orientações de como eles podem implantar o trans-cidadania na cidade deles. A gente também já recebeu de outra cidade do Nordeste, que agora não me recordo, também pedindo essa orientação. Então a gente vê essas cidades procurando. Então isso é legal, que a gente vê que São Paulo está refletindo para o resto do Brasil, porque São Paulo continua vencendo, buscando a igualdade social, buscando a inclusão de todas as pessoas independente da sua orientação e identidade de gênero. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti